Um professor de um colégio estadual de Salvador foi afastado hoje das atividades pela Secretaria de Educação. Ele é acusado de obrigar os alunos a se beijarem para ganhar pontos extras. A repórter Emanuele Pereira tem as informações. O fato aconteceu no dia 11 deste mês aqui no Colégio Estadual Heitor Villa-Lobos, que fica no bairro do Cabula 6, aqui em Salvador. Mais de 30 alunos do sexto ano do ensino fundamental acusam o professor de artes de trancar os estudantes de 11 e 12 anos em uma sala e abrigá-los a se beijarem para ganhar pontos extras e dinheiro. Uma aluna que teve autorização da mãe nos conta, através de um áudio, como tudo aconteceu. O professor falou que incentivou a gente a se beijar menina com menina, menino com menino e menino com menina. Aí ele falou depois, quem se beijar deu cinco pontos, aí ofereceu até dinheiro, cinco reais. Os alunos disseram que a sala foi fechada e a porta escorada com cadeiras para que ninguém entrasse. Segundo os estudantes, a diretora da escola entrou na sala e pegou os celulares dos alunos que filmavam a cena e apagou os vídeos. Há relatos de que este tipo de atitude do professor já teria acontecido em anos anteriores e nada foi feito pela direção da escola. Ao tomar conhecimento da denúncia através da direção do colégio, a Secretaria de Educação do Estado afastou imediatamente o acusado e instaurou um processo administrativo para apurar o caso. A ocorrência também é investigada pela Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente.